Na verdade, partiu da ideia de reunir os amigos para poder confraternizar, a gente fazer uma cerveja e se divertir um pouco. Cada um aqui tem a sua profissão, a gente reúne, traz esposas, traz todo mundo para se divertir fazendo a cerveja, que a gente vai poder degustar da próxima vez que a gente se encontrar. E a gente se reúne aqui uma vez por mês, pelo menos, para tentar uma receita nova. E como diz nosso amigo Marcelo, a gente tem errado toda vez, quanto mais a gente erra, melhor ela fica. Você que está interessado em fazer cerveja em casa, é só procurar um curso em Rio Preto, o Rio Preto tem algumas boas opções. Para quem tem curiosidade de saber o investimento que precisa para fazer a cerveja em casa, para fazer de 10 a 20 litros em casa, são duas panelas, pode ser feito até no fogão de casa, não precisa comprar nenhum fogão específico para isso. Você precisa de um balde fermentador, que é um balde com uma torneirinha acoplada, e comprar os insumos e alguns outros instrumentos que são usados, são vários os instrumentos, mas são instrumentos que não são caros. Hoje em dia tem muitas opções em Rio Preto, você comprar tanto o insumo quanto o equipamento. Sobre o processo em si, você, do início, quando você faz a braçagem, que é o famoso cozimento do malte, para você extrair o açúcar e ele se fermentar e formar o álcool e o CO2. Você vai gastar em torno de 28 dias até você tomar a sua cerveja. Você faz a cerveja, ela vai fermentar por 7 dias, maturar por 14 dias, aí você invasa. Após o envase, ela forma o CO2 dentro da garrafa e em 7 dias você pode tomar a sua própria cerveja em casa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigada. Obrigado.